Bom dia! Espero que estejam todos bem, tenham passado bem a semana passada e começamos nossa meditaçãozinha de hoje. Vamos lá? Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentados numa cadeira, pode ser sentados no chão com o apoio de uma almofada ou mesmo uma toalha dobrada, apoiando uma parte do seu bumbum. A gente fazer um tipo de uma rampinha com esse apoio, para que os isquios fiquem apoiados sobre a almofada ou a toalha. Isso é para que a gente, que a nossa coluna fique apoiada sobre os nossos isquios e não sobre o cóccix. O peso deve ficar apoiado igualmente entre os dois isquios, cresça a sua coluna, deixe a coluna ereta, gire ligeiramente seus ombros para trás. Nessa posição, você vai perceber que a coluna naturalmente se encaixa. Você abre o peito, deixando ele expandido, mas não com esforço. Vá na medida da sua possibilidade, sem forçar. Imagine agora, no topo da sua cabeça, um fiozinho que puxa todo o seu tronco, esticando, alongando toda a sua coluna, como se o topo da sua cabeça, quisesse alcançar o teto. Então, relaxe os ombros, ombros bem afastados das orelhas. E repouse suavemente as suas mãos sobre as pernas. Permita que seus braços escorram sobre as pernas. Imagine como se eles estivessem escorrendo pelas pernas, confortavelmente. Recolha então ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito. E sinta a sua cervical se alongando naturalmente. E o pescoço se tornando uma continuação fluida e natural da sua coluna. Então, feche seus olhos. Sinta a base do seu corpo fornecendo uma base estável para o restante do seu corpo. Sinta essa imobilidade, essa quietude. E então imagine que desta base projetam-se raízes em direção ao solo, em direção ao centro da terra. O elemento terra é um elemento de estabilidade. Então, simplesmente repouse alguns instantes, desfrutando e usufruindo da estabilidade do elemento terra. O elemento terra é um elemento de estabilidade do elemento terra. O elemento terra é um elemento terra. Ainda conectados com a estabilidade do elemento terra, imagine um fio de água escorrendo pelo topo da sua cabeça, ele vai se espalhando pelo seu corpo, ele vai dissolvendo todas as tensões dos seus músculos, da sua pele e também as tensões mais sutis, as tensões emocionais. A água vai banhando e libertando você de todas essas tensões. O elemento água é o elemento da flexibilidade e o nosso corpo, como ele é composto por 70% de água, somos basicamente água, então permita que essa água do seu corpo produza o relaxamento, a flexibilização e desfrute por alguns instantes desse relaxamento e dessa flexibilização do elemento água. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, mantendo a conexão com a estabilidade do elemento terra e com o relaxamento do elemento água, sinta o calor e a vivacidade inerentes ao seu corpo, o calor do elemento fogo, aquecendo cada parte do seu corpo, tornando ele vivo, brilhante. O elemento fogo é o elemento fogo, o elemento fogo é o elemento de cura. Então, se tem alguma parte do seu corpo que você sente que precisa de um aquecimento, de uma atenção mais especial, imagine que o elemento fogo, imagine que o elemento fogo está se concentrando nessa parte e promovendo a cura dessa região. Então, vamos repousar por alguns instantes no calor do elemento fogo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E então, sem perder a conexão com a estabilidade da terra, relaxamento da água, o calor do fogo, focamos um pouco mais a nossa atenção no elemento ar. Então, inspirando e expirando profundamente, o ar entra macio pelas nossas narinas e percorre todo nosso corpo, oxigenando cada uma das nossas células. Purificando e nos reenergizando. Então, por alguns instantes, simplesmente repouse junto com o elemento ar. Obrigado. 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 o relaxamento da água, o calor do fogo e o ar, vamos nos conectando com o elemento éter. O elemento éter está ligado ao brilho dos nossos olhos, à vivacidade, aquilo que atrai a nossa atenção, aquilo que faz nossos olhos brilharem. Esse é o elemento éter que nos deixa despertos, que acende a nossa vivacidade interna. Então, repouse por uns instantes no brilho do elemento éter. Obrigado. 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 Então, suavemente, vamos abrindo o nosso foco, soltando, relaxando. E por alguns instantes, vamos simplesmente repousar nesse relaxamento, nesse silêncio, nessa tranquilidade, nesse lugar que se abriu dentro de nós, após alguns minutinhos de meditação. simplesmente relaxem e usufruam, sintam esse espaço interno clareado. Obrigado. 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 Esse espaço interno que se abriu, após fazermos alguns minutinhos de silêncio, é o nosso refúgio interno, incessantemente, presente e disponível para nós. É um lugar seguro, é um lugar de quietude, de tranquilidade, ao qual sempre podemos recorrer, especialmente nos momentos em que estamos muito agitados ou que estamos assaltados por alguma emoção perturbadora. E a meditação, essa meditação formal, esse treino formal que fazemos em nossas almofadas, ele nos ajuda a reconhecer e a nos aproximar, tomarmos cada vez mais intimidade com esse lugar, com esse espaço interno. Quanto mais íntimos nós formos desse lugar, mais fácil será para nós acessá-lo a qualquer momento do nosso dia e em qualquer situação. Então, imagine no centro do seu tórax, uma clareira infinitamente ampla e luminosa. E agora imagine-se caminhando em direção a essa clareira e sente-se no centro dessa mandala de sabedoria inata e bondade amorosa. Sinta os raios de sol dourados, banhando todo o seu corpo, te iluminando, te purificando, te protegendo. Inspire, expire profundamente e sinta a sabedoria inata que brota naturalmente nesse lugar. Sinta como todas as qualidades estão naturalmente presentes e disponíveis para você. Permaneça alguns instantes apenas percebendo esse lugar e essas qualidades. Obrigado. 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 Deixe, sim, beber por essas qualidades. Essas qualidades são você e você é essas qualidades, não há dissociação entre você e elas. Basta que você silencie, que você deixe tudo aquilo que não é cair, para simplesmente perceber que essas qualidades sempre estiveram aí, sempre estarão e que elas simplesmente são você. Elas não estão fora, elas não são coisas que temos que alcançar ou que temos que fazer enormes esforços para conseguir incorporar a nossa personalidade ao nosso modo de ser. Elas simplesmente estão, existem. Elas são a gente. Não existe algo separado eu e essas qualidades. É tudo a mesma coisa. Então, inspire, expire profundamente três vezes e a cada expiração solte todas as suas tensões físicas e emocionais. E assim, finalizamos a nossa sessão de hoje. Indicação de méritos. Os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção, em todas as direções. Então, bom dia, boa quarta para todo mundo e até amanhã para quem puder e quiser. Beijos. Tchau, tchau.